Música Olá, eu sou Renata Corsini e a partir de agora você acompanha o programa Por Dentro do Governo. O Brasil tem uma agricultura sustentável competitiva e com muito espaço para crescer. E para criar novas oportunidades, o governo aposta no acesso a mercados e na mudança de imagem lá fora. Quem explica para a gente é o embaixador Roberto Jaguaribe, presidente da Apex Brasil. Acesso a mercados porque o Brasil é muito competitivo e a barreira que nós encontramos de ampliar nossas exportações está muito mais focada em desafios externos colocados como barreiras de acesso do que na nossa capacidade produtiva ou de produção competitiva. É preciso trabalhar essa dimensão de acesso em muitos mercados, ampliar a nossa presença na Ásia em particular, que é a grande área de ampliação de demanda de quase tudo, mas certamente de alimentos, de proteína e de grãos. E, portanto, é um foco importante desse projeto. E também a mudança da imagem. A imagem tem um impacto negativo, porque o Brasil, bem ou mal, e na verdade, a meu juízo, muito com base em distorções maliciosas, é objeto do entendimento de que a nossa expansão de produção agropecuária se deve à devastação da nossa cobertura vegetal. Isso é uma falácia. Não há a menor dúvida que houve devastação de cobertura vegetal nativa no Brasil. Um processo que, felizmente, está sendo completamente contornado. As políticas públicas estabelecidas há muito tempo têm sido muito exitosas. O Brasil é o país que, singularmente, mais contribuiu para a redução de emissões no mundo, em função dessa campanha de redução do desmatamento. E o êxito da agricultura brasileira se deve a uma multiplicidade de fatores, além dos elementos naturais, de sol, de água, de solo, sobretudo, há um elemento. A pesquisa tecnológica importante voltada para a tropicalização de muitos cultivos importantes. Você tem dúvidas sobre algum projeto ou ação do governo federal? Então, mande a sua pergunta para a gente, por dentro do governo, arroba presidencia.gov.br. É preciso que você informe o seu nome e a cidade onde você mora. Até a próxima!